O que é o Radar? O que é o Radar? As bandas mais votadas do nosso especial do dia 20 de setembro, só com bandas gaúchas, que aconteceu na última sexta-feira. E a gente começa o Radar dessa quarta-feira ao som da banda Maçã de Pedra. Vamos de som, pessoal! Bebê, tentei de tudo por você, beijei garotas e garotos, nadar te deixando louco, ninguém pode te dominar. E se eu quiser sim, tira você de mim, depois que tu sente, não tem mais como controlar. A Gê me sinta ligar, sexo selvagem e afins. Em cima da minha cama, você vai sair de si. E se eu quiser sim, tira você de mim, depois que tu sente, não tem mais como controlar. Gê me sinta ligada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem se eu quisesse tirar você de mim Depois que tu sentes não tem mais como controlar Nem se eu quisesse tirar você de mim Depois que tu sentes não tem mais como controlar Não tem mais como controlar Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som Aqui no estúdio da TVA E no início do programa eu falei que é quarta-feira Não, hoje é terça-feira 13 graus da temperatura, chove lá fora Agora faltam 24 minutos para 7 horas da noite E a gente conhece agora o trabalho da grafiteira Sabrina Brum Ela teve seu primeiro contato com spray Através de uma oficina de grafite Oferecida pela descentralização Da cultura da Prefeitura de Porto Alegre Após a conclusão do curso Ela continuou se aperfeiçoando na arte das ruas E agora tem sua própria turma de alunos Confere aí o trabalho que a Sabrina desenvolve Com os jovens do Morro Santa Tereza Hoje o programa Radar te mostra uma oficina de grafite Que já acontece há dois anos Na instituição de caridade Santo Henrique Que fica no Morro Santa Tereza Aqui em Porto Alegre Vamos entrar lá e vamos conhecer como esse trabalho é desenvolvido Essa oficina acontece desde o ano passado O segundo ano já E essa oficina é dividida em teoria e prática Que material vocês usam em aula para criar esses desenhos? É todo aquele material teórico Lápis, borracha, hidrocor, folha de ofício E caneta bique Geralmente a gente trabalha bastante A oficina de grafite oferecida pela Casa Santo Henrique Tem a duração de dois anos Uma das exigências principais é eles estarem estudando Eles tem que estar estudando em um dos turnos Para poder frequentar no contraturno escolar as atividades A oficineira Sabrina destaca que os jovens Não tiveram só evolução nas técnicas de pintura Mas também no comportamento O grafite precisa de concentração E aí nós conseguimos nos concentrar Quando nós grafitamos E isso foi um efeito na minha vida O que você acha mais difícil fazer no grafite? Eu acho grafitar e desenhar Saber fazer mesmo o desenho Porque tem que saber, né? Como é que tu vai... Tu tem um painel, sabe? E tu saber grafitar, tu não pode errar Entendeu? A gente tem que fazer... Tu tem que prestar bem atenção nos pontos que tu vai fazer A oficina de grafite que acontece na Instituição de Caridade Santo Henrique Tem sido importante para os jovens da comunidade Terem um momento de recriação e uma possível profissão Ao invés de ficar na rua, né? Fazendo outras coisas Eles têm esse espaço para poder se ocupar, né? No dia que estávamos gravando a matéria Os alunos se preparavam para fazer o primeiro grafite na rua A gente está se focando em construir um painel para a comunidade deles, né? Aqui é uma comunidade carente, carente de arte urbana E nada melhor do que eles mesmos que fazem a oficina produzirem esse painel na rua, né? Depois de alguns dias, voltamos para conferir o resultado Bom, o nosso processo na sala de aula, né? A gente trabalhou a criação do trabalho a ser executado aqui No espaço, no muro E foi criado pelo coletivo, pelo grupo de alunos Que participam do trabalho educativo Do qual a ideia é transmitir uma mensagem para a comunidade Através do grafite, né? Esse é o nosso primeiro contato com o muro na parte externa A gente já produziu algumas telas dentro da oficina Produzimos extensos, né? Fizemos recortes e trabalhamos com extensos Mas a questão de trabalhar na parede é a nossa primeira vez A gente deu o fundo nesse espaço Era uma parede que estava super manchada Tinha várias pichações E a gente acabou dando um fundo Do qual a gente criou essa frase Fazem tempos de guerra E a semana passada a gente pediu Para te nos ajudar a fazer o programa especial Do dia 20 de setembro Com bandas gaúchas A banda Xélios Bom, bom nas postagens Da nossa página lá no Facebook Mas ficou fora do programa Por causa aí do fator tempo E você que pediu para assistir o som da Xélios Terá seu pedido atendido agora Confere aí o som dos caras com a música A ignorância é uma bênção A primeira vez Que eu caí Você estava lá E não deixou acontecer Foi ao meu socorro Na segunda vez Você tocou o chão também E foi aí que eu notei Quando eu me levantei Não haveria nada igual Não como você Mas Agora onde estou Você já não existe Somente restou o som Da sua voz Me perguntando o porquê O que faltava em você Apenas tente entender Que eu Não sei o que dizer Não sei o que fazer Tudo que eu te falar Vai te contar tão fundo Saiba você Nessa situação A ignorância é uma bênção Fico calado Fico calado então Fico calado então Já tem o que falar Agora onde estou A te cortar tão fundo Saiba você Nessa situação A ignorância é uma bênção A ignorância é uma bênção A ignorância é uma bênção No programa desta terça-feira Aqui no Radar da TV A gente está recebendo a banda Maçã de Pedra Que está aqui com a gente Me diz o negócio, por que Maçã de Pedra? Maçã de Pedra Vamos pegar o microfone Peguei o microfone por nós, por favor Peguei ela aqui Primeiramente, boa tarde Bom, Maçã de Pedra Porque Maçã de Beatles E Pedra dos Stones Rock'n'Roll Então, eu gosto da parada De mistura mesmo de Rock'n'Roll Legal, daqui a pouquinho a gente curte mais um som Da banda Maçã de Pedra Que a gente vai ouvir depois do intervalo Aqui no Radar Alucinação Então daqui a pouquinho a gente ouve mais um som deles A gente vai bater um papo com a banda também E quero aproveitar e quero convidar todo mundo Para curtir o programa que eu vou estrear nessa próxima sexta-feira Na FM Cultura 107,7 O Sexta Básica Das 10h à meia-noite Com música brasileira Misturando com outros estilos Como funk, o som, o jazz, o reggae Não perde Nessa próxima sexta-feira Estreia Sexta Básica A gente faz um breve intervalo E já voltamos com a banda Maçã de Pedra Mandando ver mais uma sonzeira Aqui no estúdio da TVE Não sai daí Depois que tu sentes Não tem mais como controlar E já voltamos com a banda Maçã de Pedra E já voltamos com a banda Maçã de Pedra E já voltamos com a banda Maçã de Pedra E já voltamos com a banda Maçã de Pedra E já voltamos com a banda Maçã de Pedra